Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar aqui o nosso vídeo da chuteira da Predator que a gente vai fazer essa substituição dessa case 5 olha aqui o solado, falei para vocês que eu tinha tirado esse solado daqui manter esse entrissola, que é uma das partes mais importantes desse solado e a gente fez um encaixe nessa, lembra? e nós falamos para vocês que essa parte daqui ficou um pouquinho aberto essa falha, essa vaga aqui, ela fica exposta, só que com a costura, depois que colar e costurar isso aqui disfarça muito bem, a chuteira fica ótima, fica excelente eu fiz o teste, o outro pé eu já coloquei aqui, já fiz fiz o ajuste, o cliente pediu, deu para fazer o ajuste o ajuste não foi muito, mas como ele falou que era pouca coisa eu creio que ficou bom, tirei aproximadamente meio ponto aqui ela agora ficou 42 cravado e eu acredito que ficou ótimo eu vou mostrar aqui para vocês o resultado da chuteira já com esse solado do outro pé dessa daqui, já com o solado para vocês poderem avaliar e ver se ficou legal, se vocês fariam essa substituição lembrando dos pontos que eu falei que ia ficar diferente o encaixe, tudo certinho, agora avaliem vocês o resultado aqui vou tirar essa aqui de cena e vou deixar essa para vocês poderem avaliar como ficou essa palmilha não é dela, eu coloquei aqui só por estética então olha só, verifica como é que ficou o solado fizemos a costura aqui na borda o detalhe daqui realmente apareceu como eu tinha falado aqui a gente fez aquela costurinha aqui da parte do calcanhar fiz essa costurinha aqui de lado prendendo a parte desse calcanhar juntou certinho perfeitamente, se você for ver por esse ângulo aqui do alto vocês vão ver que não teve falha nem desse lado e nem desse lado certo esse centro aqui essa mesial aqui ou melhor, essa distal aqui teve que fazer uma costura por baixo mantém esse reforço aqui por baixo a biqueira seguiu os padrões normal costurando pela lateral e olha o formato do bico ficou perfeito ficou perfeitinho aqui certinho, tá vendo? ficou bem legalzinho aqui o formato do bico ficou muito bom então eu posso dizer que esse encaixe ficou ótimo ficou bom ficou legal então deu pra fazer esse encaixe claro, foi uma adaptação não é um solado que fica 100% na chuteira mas com adaptação, com jeito tentando fazer alguns ajustes, alguns detalhes dá pra encaixar e tá aí mudamos aquele solado que tinha aqui e colocamos o solado Adidas SóSite com essa configuração de trava o que vocês acharam? aqui tá o outro pé a gente já vai agora fazer isso aqui já tá ajustado já ajustei nessa forma 42 que aí eu já ajusto o tamanho certo do pé do cliente encaixo aqui e vou agora continuar esse pé só pra vocês verem aí que eu tinha prometido pra vocês que eu ia mostrar o resultado final ele tá aqui o que é que vocês acharam? a Predator agora com o novo solado esse elástico vai manter porque é o original do chuteiro o cliente vai querer manter e é isso aí se inscreve no canal galera tá? se inscreve aí deixa seu like comente o que você achou dessa adaptação da Predator comente aí se você faria o que você faria de diferente e é isso aí segue aí o nosso canal nos acompanhe nas nossas redes sociais nosso Instagram arroba sapateria sergipana e precisar do nosso serviço é só nos procurar aí o nosso Instagram tá bom? o nosso WhatsApp tá sempre aparecendo aí que é o 719-8705-3312 é o contato da sapateria sergipana tá bom? sapateria sergipana presta serviço aí a todo o Brasil então se você quiser fazer uma adaptação quiser fazer um serviço que você não tá acostumado a ver no dia a dia fale conosco valeu um grande abraço aí e até nosso próximo vídeo tchau, tchau